O Sol aquece o ar do nosso planeta. As bombas de calor Platinum BC captam a energia do ar e transferem-na para o interior da habitação através do circuito de água da instalação de aquecimento. A bomba de calor fornece até 4 kW de aquecimento por cada kW elétrico consumido, o que a transforma num sistema de aquecimento de elevada eficiência. Isto supõe uma poupança económica muito importante em relação a outros equipamentos. Além disso, a Platinum BC consegue inverter o seu ciclo de funcionamento, fornecendo frio à habitação. Assim, a Platinum BC é a solução ideal para climatizar a sua habitação durante o ano inteiro, além de fornecer água sanitária e quente. Tudo isto com um consumo de combustível muito inferior ao de outras tecnologias. A Platinum BC garanta máxima eficiência e conforto durante o ano inteiro. Baxi. Um novo aquecimento. O que é um novo aquecimento. Tchau.